95 mil reais você cliente shop tour vai realizar esse sonho que eu tenho certeza é de muitos aí que você conhece eu também conheço realizar o sonho de botar na garagem uma bmw 118 linha 2012 da bmw isso aí essa é um 18 quatro portas já linha 2012 nós temos várias unidades aí para ser comercializada então vem até a euriport vem fazer um test drive com 118 é um carro que realmente está com um preço um custo benefício é muito legal e você vai se surpreender em andar com um carro e vai realmente saber o porquê o slogan da bmw é puro prazer de dirigir como a gente costuma falar quem conhece quatro rodas sabe o que é dirigir uma bmw então vou reforçar o convite e aqui começar com júnior fazer um teste drive que eu tenho certeza que você vai levar esse carro pra sua casa marechal floriano peixoto 26 10 telefone pra contato 321 39 800 site pra mim júnior euriport.com.br agora fica aí que chegaram as ofertas da mini cupé